Meus olhos tão cansados E marcados pela dor Não me importava mais a vida Sem qualquer valor Humilhado em uma cruz Vendo ódio em cada olhar Só queria ter mais uma chance De recomeçar Tentei num grande esforço Contemplar na outra cruz Quem era aquele homem Que chamavam de Jesus Que comigo dividia ali Solidão, vergonha e dor Porque tantos lhe odiavam E outros lhe davam amor Teu olhar Me fez estremecer Estremecer E crer que ali estava o próprio Deus Pude esquecer Minha dor Tinha ao meu lado um rei Morrendo por falar de amor Na luz do teu olhar Sentir o teu perdão Sentir o teu perdão Lavaste com teu sangue Meu coração Sei que este amor Não tem fim Creio que és filho de Deus Ninguém jamais Me olhou assim Quando entrares no teu reino Lembra de mim Teu olhar Me fez estremecer Em meio a tanta dor Tentando me dizer Eu te escolhi Filho meu Ainda hoje no paraíso Comigo estarás Comigo estarás Comigo estarás Eu me perdi, num grande abismo tropecei E por uma estrada desconhecida me arrastei Me angustiava, não tinha nada A vida mais sem vida eu vivi A minha voz não tinha quem chamar Minhas mãos vazias nada tinham pra mostrar Era o retrato do meu cansaço Quantas noites frias eu vivi Quase sem vida, sem esperança Gritei teu nome Jesus, me desce forças Me levantaste e hoje confesso Te amo, Jesus Te amo Cada dia que eu vivo mais te amo Incluíste minha vida nos teus planos E hoje vivo pra falar do teu amor Agora Minhas mãos mostram Minha voz semeará tua palavra Minha voz semeará tua palavra Minha voz semeará tua palavra Te amo Cada dia que eu vivo Cada dia que eu vivo mais te amo Incluíste minha vida Incluíste minha vida nos teus planos Hoje vivo mais teus planos Hoje vivo pra falar do teu amor Agora Minhas mãos mostram Minha voz semeará tua palavra 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 O amigo que eu encontrei me surpreendeu Quando todos me deixaram ele me acolher E sarou minhas feridas, das algemas me livrou Lhe falei do meu dilema e ele me escutou Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou 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 Lhe falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que um Senhor Que pelo servo a própria vida renunciou Quando tudo parecia ter chegado ao fim E eu não tinha a menor esperança de ser feliz Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei Destruíram os sonhos e planos que eu construí Quantas noites me ajoelhava sem poder falar Eu não tinha coragem e forças pra falar com Deus Mas um dia ouvi sua voz me falando não temas Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por Ti O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final O sangue de Cristo liberta de todo pecado A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória A palavra de Deus é a nossa arma de guerra E o poder de Deus nos garante a vitória final E o poder de Deus nos garante a vitória final A cruz do Calvário é o começo da minha vida Minha vida era cheia de certezas Caminhando pela estrada sem destino algum Procurando onde o vento me levasse Um abrigo, mas não pude achar nenhum Veio a chuva e fui levado em suas águas E no temporal eu me perdi sem forças Mas no auge da aflição Tu me estendeste a forte mão E em troca te entreguei meu coração O amor de Deus mudou a minha vida Arrancou a dor que feria meu coração O meu rosto era um disfarce de alegria Mas por dentro eu amargava a solidão Ele pôs um novo canto nos meus lábios E me entregou um novo coração Pra ser um louvor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor O amor de Deus mudou a minha vida Arrancou a dor que feria meu coração O meu rosto era um disfarce de alegria Mas por dentro eu amargava a solidão Ele pôs um novo canto nos meus lábios E me entregou o meu rosto era um disfarce de alegria E me entregou um novo coração E me entregou um novo coração Pra ser um louvor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro Ninguém pode ser feliz Sem seu amor E me deu autoridade Pra dizer ao mundo inteiro E somente Jesus O meu rosto era um fim O meu rosto era um novo coração Ninguém pode ser feliz O mundo me deu flores Quando lá cheguei Todos os prazeres Lá eu encontrei Não pude ver os laços E quantos embaraços Me esperavam E me entreguei Um dia eu acordei sem paz Meu coração Jogando a própria sorte E a solidão Lembrando do meu Pai E a dor no Seu olhar Quando eu parti Eu resolvi voltar E aos Seus pés me humilhar Dizendo Senhor Não mereço o Teu perdão Como o Teu servo mais humilde Quero ser Quero ser Teu amor Só agora percebi É a riqueza que de todas Mas preciso ter Com ternura me abraçou Os meus erros esqueceu E em festa Meu regresso Anunciou Quem no mundo pode dar Sem recompensa Esperar Uma tão marcante Prova de amor E a dor no mundo pode dar E a dor no mundo pode dar A dor no mundo pode dar Senhor 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 Não mereço o Teu perdão Como o Teu servo mais humilde Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser Com ternura Os meus erros esqueceu E em festa Meu regresso Anunciou Quem no mundo pode dar Sem recompensa Esperar Uma tão marcante Prova de amor E a dor no mundo pode dar A CIDADE NO BRASIL 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 A JESUS, MEU REI, MEU SALVADOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A JESUS, MEU REI, MEU SALVADOR A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Cristo eu o encontrei, Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu o encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar. E se a noite em trevas me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Legenda Adriana Zanotto 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 Se a noite às vezes o silêncio me seduz E por torpes rumos meu coração me conduz Uma sombra me persegue mesmo onde há tanta luz Me quebranto quando vejo tua cruz Quero tua voz ouvir quando o vento vem me corrigir Nesse lento que preciso caminhar Sem me importar por onde vou De onde vivo porque só estou Só preciso ter certeza que em mim Tudo já mudou E por torpes rumos meu coração me conduz Eu não posso ter nas mãos o meu destino E mudar o que eu não quero que aconteça Cada noite é esperar que um novo tempo Recomece assim que o dia amanheça Sou humano, tenho sonho, faço planos Como qualquer outro homem Também quero ser feliz Mas os sonhos que eu tiver Sei que posso realizar Porque creio em Deus Porque creio em Deus E Ele sempre cumpre o que diz Ansiedade Medo Dúvidas Dúvidas Também posso ter Porque sou fraco Sou barro Sou pequeno Mas os sonhos que eu tiver Sei que posso realizar Porque creio em Deus E Ele sempre cumpre o que diz Sonhos Sonhos Quem nunca teve um sonho pra sonhar Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé A fé em Deus Sonhos Na vida de quem guarda a sua fé É só uma questão de tempo Nunca aconteceu De Jesus desapontar um filho seu De Jesus abandonar um filho seu Em Deus Enquanto Seis E Enquanto Seis Seis Sonhos Quem nunca teve um sonho pra sonhar Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé A fé em Deus Sonhos Na vida de quem guarda a sua fé É só uma questão de tempo Nunca aconteceu De Jesus desapontar um filho seu De Jesus abandonar um filho seu De Jesus abandonar um filho seu Jesus nunca abandonou um filho seu Quando a gente não esquece o que passou E não sente força pra recomeçar E reclama com o próprio coração Nem dá tempo dele se recuperar Bate um desespero como a agonia De uma coisa que se acaba de perder E perdemos quase sempre as esperanças De voltar a ter vontade de viver Mas existe alguém guardando tua vida Preparando um novo plano pra você Que também se preocupa com teu coração Que faz tudo para não te ver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou Tente lembrar Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Tente lembrar Quantas vezes Ele já te levantou 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 A CIDADE NO BRASIL Porque ressuscitaste e aos homens mostraste Teu poder e o Teu amor Te adoramos ao Cristo Te vendemos louvor Porque ressuscitaste e aos homens mostraste Teu poder e o Teu amor Tu és o nosso Consolador O nosso Rei e Libertador O Príncipe da Paz, a Rosa de Saron O Supremo e Poderoso é o Shaddai Enquanto voz em mim eu o tiver E a Tua luz no meu rosto brilhar Quero Te adorar Falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Quero Te adorar Falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Tu és o nosso Consolador O nosso Rei e Libertador O nosso Rei e Libertador O Príncipe da Paz, a Rosa de Saron O Supremo e Poderoso é o Shaddai Enquanto voz em mim eu o tiver E a Tua luz no meu rosto brilhar Quero Te adorar Falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Quero Te adorar Quero Te adorar Falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor O que o Teu amor E a Tua luz no meu rosto brilhar Falar do Teu amor ral andalém Enquanto voz em mim Falar do Teu amor Falar do Teu amor A voz de muitos anjos Vai se ouvir no céu Anunciando a volta do Senhor Na terra o silêncio O estarrecer dos povos A surpresa que ninguém acreditou Das mãos ensanguentadas Muitos vão lembrar Os escarnecedores vão se lamentar Naquele dia a glória Com mil brados de vitória Todo verdadeiro crente vai cantar Hosana, aleluia Toda glória seja dada ao Senhor Hosana, aleluia É o brado de vitória Da igreja do Senhor A voz de muitos anjos Vai se ouvir no céu Anunciando a volta do Senhor Na terra o silêncio O estarrecer dos povos A surpresa que ninguém acreditou Das mãos ensanguentadas Muitos vão lembrar Os escarnecedores vão se lamentar Naquele dia a glória Com mil brados de vitória Todo verdadeiro crente vai cantar Hosana, aleluia Toda glória seja dada ao Senhor Hosana, aleluia É o brado de vitória É o brado de vitória Da igreja do Senhor Hosana, aleluia Toda glória seja dada ao Senhor Muitos confiam em carros Outros na própria força Mas eu creio no Deus vivo Que nunca vai falhar Mesmo que venha a tristeza Assolar-me no anoitecer Deus me garante alegria Quando o dia amanhecer Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Não há derrota para mim Mesmo na noite eu tenho a sua luz Eu creio no poder de Deus Creio no nome de Jesus Tenho vitória sobre o mal Crendo no nome de Jesus 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 Deus me ame Mesmo que venha a tristeza Eu creio no poder de Deus Deus me garante alegria Quando o dia amanhecer Eu creio no poder de Deus Eu creio no poder de Deus Eu creio no nome de Jesus Não há derrota para mim Crendo no nome de Jesus Jesus Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus é a paz É a fonte de água viva Que te satisfaz Jesus é a vida Jesus é a paz É a fonte de água viva Que te satisfaz Sai do escuro E vem pra luz Deixa tudo aos pés Da cruz Não há felicidade Sem Jesus Sai do escuro E vem pra luz Deixa tudo aos pés Da cruz Não há felicidade Sem Jesus Não há felicidade 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 A CIDADE NO BRASIL Se o mundo quer Te oferecer abrigo Quer te abraçar E te chamar De amigo Vai te iludir Com o que há de mais belo Só no final O alto preço Vai te dar Lembra, porém Foi na aflição Mais forte Que o rei dos reis Deu sua própria vida Venceu a dor Venceu até a morte Segue o exemplo E a vitória vai chegar Se estás cansado Jesus também estava Se estás triste Jesus também chorou Mas foi pensando Nesse teu sofrimento Que Ele sofreu Por ti Até o fim Vai mais um pouco Te espera Uma coroa Andando e chorando A vitória Vais ganhar E quando No fim Da caminhada Chegares Verás que a dor Mais forte ficou Lá na luz Lembra, porém Foi na aflição Mais forte Que o rei dos reis Que o rei dos reis Deu sua própria vida Venceu a dor Venceu até a morte Segue o exemplo Segue o exemplo E a vitória vai chegar Se estás cansado Jesus também Jesus também estava Se estás triste Jesus também chorou Mas foi pensando Nesse teu sofrimento Que Ele sofreu Por ti Até o fim Tchau